do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscristão. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Murilo Campos Valadares, secretário de Estado de Transporte, publicada no Diário do Legislativo, informando o nome do servidor designado para representar a pasta em audiência pública da Comissão do Trabalho, no dia 11 de abril de 2018. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa... Sobre a mesa, requerimento solicitando retirar... Segurada de pauta do requerimento 10.721. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 10.722, em turno único de autoria do deputado Gil Pereira, que requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação Cristã Banco da Solidariedade. Bansol, pelos 10 anos de sua criação e atuação. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da Comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado André Quintão, que subscreve e requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 6º, do inciso 5º, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão do Trabalho e da Previdência e Assistência Social, para debater o PLS 394-2017, que se refere ao Estatuto da Adoção. Em votação, os requerimentos, os deputados que, e as deputadas que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Rapidinho, né, nozinha? Cris, tem coisa para assinar aí? Não, tem, 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 tá, né, vou te passar um negócio aqui, tá? Só me, eu, 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 eu vou te mostrar. É, esse aqui? Aí são três filhos, tá? Aí são três filhos. Deixa eu te mostrar. E aí, tem, 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 tem.